Cada uma de vocês, ou cada um de vocês, vai ali, ou ali, onde vocês quiserem, buscar mais um parque. É para ficarmos com o dobro das pessoas. Vá lá. Não tenham vergonha, toda a gente. Vá lá. Vá lá. Bora. As minhas lá atrás, venham-me a dançar. Vá lá. Sinitas. Camarona. 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 Boa, boa. Boa, Margarida. Vocês, com muito escondidinho. Boa, Margarida. 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 Estão preparados, senhorão? Calma. Isto é uma brincadeira. Quando eu parar a música, vocês vão ter que trocar de paro. O mais rápido possível. Pode ser. Troca, troca! Troca, troca! Rápido! Troca, troca! Eu estou a ver aí um par batuteiro. Aliás, estou a ver dois. Mas é mais ali para aquele lado. Não quero que me torne! Troca, troca! Troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Ora, então vamos mais rápido! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Vamos, Draco!